Nós não podemos brincar mais de ser crente Nós não podemos mais brincar com as coisas Se você se decidiu segui-la, siga com amor Siga com propósito, siga com sinceridade Pense na sua alma, pense na sua vida após a morte, ela é eterna Pense no seu futuro reino dos céus com o Senhor Tudo que é contra a Bíblia, a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se mais Aquele que está sujo, a Bíblia não exorta Suge-se mais, se lambuze mais Se entre mais na lama, já que tu sabe e não vive, vai se afundando É isso que a Bíblia diz Sabe, mas não vive, então vai se afundando Sabe e vive, vai se santificando Olha como é forte Deus está conosco Amém? Convida a igreja para se pôr de pé Quero contar uma pequena bênção Para mim não é pequena, para mim não é pequena, é grande Para aumentar a fé dos irmãos Irmãos, prestem atenção Eu estava fazendo um tratamento da minha pele Porque do meu pescoço até as pernas está todo manchado E fiz tratamento particular e disseram que não tem cura E a doença não é contagiosa, não tem cura E ficava por isso mesmo Estou reduzindo Ficava por isso mesmo Em tratamento com a dermatologista Fez biópsia, todo tipo de exames de sangue E eles não descobriram nada Gastei dinheiro à toa Eu disse, meu Deus Vou levar um cliente a Carapicuíba Chego lá Outro cliente me pega para trazer aqui para a Vila Mariana E a moça conversando comigo Ela disse, Francisco Eu sou doutora, sou infectologista Precisando de mim Estou pronto para te servir Aí eu disse, obrigado Pela sua gentileza Aí ela disse Mexe com todo tipo de sangue Já que você tocou no sangue Eu fiz todo tipo de exame de sangue E não constou nada Nada e nada O que você diz? Aí eu disse, Francisco Aí eu mostrei minha pele e ela olhou Ela disse, Francisco Isso tem cura Isso tem cura Se você quiser Vou começar a cuidar de você E você não vai pagar nada E vou te curar abaixo de Deus Olha só o que ela falou Aí quando você chegar Pega meu zap Peguei o zap dela Quando você chegar em casa Me envia as fotos de todos os exames Biópsia Exames de sangue Raspagem de pele Envia tudo E ela tira a foto da sua pele E me envia Aí eu enviei Ela passou 15 dias só estudando Acerca disso E depois a juntou Uma junta médica E E conversaram E a conclusão Descobriram que eu fui mordido de carrapato Olha só Aí ele diz, Francisco A partir de hoje Tu vai fazer assim 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 E assim Pra tu ser curado Segue todo esse regulamento Olha só Deus preparou o médico particular De graça Se eu fosse você Já tinha levantado a mão pra cima E dado glória a este Deus Porque Deus cuida do seu crente É nós que somos desesperados Aleluia Na caçou Mandaragacere Aleluia E já comecei A partir de ontem O tratamento E no efeito do remédio Já tô vendo O efeito Aleluia Já da cura E dias antes Minha esposa Tinha sonhado um sonho Que eu tinha visto a minha pele Igual a de um bebê Limpinha Novinha Renovada Mamirele E Deus Faz dessa forma Aleluia Aproveitando nessa oração Apresente a mãe dela Porque ela está com um tomor na cabeça E se for operada morre Então queridos Apresente a mãe dela O nome dela é doutora Regina Peça pra o Senhor E visitar a mãe da doutora Que eu esqueci o nome dela Eu deixei o papel Na outra bíblia Com o nome da mãe dela Mas peça Senhor Visita a mãe da doutora Regina E cura Peça Com fé Junta a minha fé E a sua A bíblia diz Que a oração do justo Pode muito Em seus efeitos Então creia Irmãos Vamos orar Quem precisa mais de oração Aleluia Eterno e poderoso Senhor Eu só sei Te agradecer Ó Pai Obrigado Meu Senhor Pelas Tuas Benevolências Beneficência Fidelidade Bondade Benças E vitória Pelos Teus Feitos Ó Senhor As Tuas Misericórdias São as Causas de nós Não ser Consumido Obrigado Meu Senhor Pelos Teus Feitos As Tuas Maravilhas Pai Justo Pai Santo Juntamente Com os Teus Filhos Intercedemos Ó meu Senhor A mãe da Doutora Regina Vai lá Meu Senhor O Senhor Com mão Forte Arranca Este Tomor Pois Pela Fera Como a Tua Palavra Diz que o Senhor É Deus De longe De perto Arranca Este mal Pela raiz Pois Profetizamos Administramos E ministramos Sobre a vida Dela A cura E a libertação De toda Enfermidade E a restauração Soa continuamente Este lugar Em nome De Jesus Deus Vos Abençoa Tchau Obrigado.